E aí pessoal, tudo bem? Agora são quatro e meia da manhã, estou aqui no aeroporto da minha cidade embarcando para São Paulo, tendo lá para o evento da NVIDIA Brasil, o Pascal Editor's Day. Está um frio pra caramba aqui, ali está o meu avião, estou filmando aqui na camufla. E é isso aí pessoal, vamos lá para o evento e vou mostrar para vocês o que está rolando por lá. Conheça e visite nossos parceiros. Prevenda da GTX 1080 na Performance Solutions, empresa especializada em watercooler custo e importação de hardware sob demanda. Loja South Compa Informática, onde você poderá comprar o seu hardware preferido utilizando o cupom de desconto PEPERIAL. Loja Monkey Custo, empresa especializada em confecção de cabos eslíveis customizados. E Heavy Trade Translations, empresa especializada em tradução e legendagem de textos em geral. Que bairro nós estamos aqui? Que moema. Moema. E aí pessoal, estou aqui na Sing Comunicação, assessoria da NVIDIA, estou aqui falando com a Janaína, ela está com uma camiseta muito bonita aqui, GeForce GTX 1080. Então hoje é o evento, o NVIDIA Editor's Day aqui no Brasil. Eu vou conversar um pouquinho com ela para ver as expectativas dela. Então, Janaína, o que você acha que vai acontecer de bom na NVIDIA hoje? Quais são as suas expectativas? Oi gente, a gente já está aqui na Sing. Os preparativos aqui começaram bem antes de hoje. A gente já está trabalhando nesse evento já faz um tempo. Lucas é o nosso primeiro convidado a chegar por aqui. Tem muita coisa legal rolando hoje. Então daqui o pessoal, os convidados que vieram de fora de São Paulo já vão seguir lá para a NVIDIA. Às 15 horas o evento vai começar. Tem muita coisa esperando todo mundo por lá. Tem novidades, tem mais informações sobre a GTX 1080. Vai ter viário. Tem muita coisa esperando todo mundo lá. Espero que todo mundo goste. Estou aqui logo cedo enchendo o saco de todo mundo para tentar trazer para vocês aí em primeira mão as novidades que vai rolar nesse evento aqui em São Paulo, NVIDIA Editor's Day. Tem coisa melhor que comida, cara? Cara, não, hein? E esse aqui é bom, viu? Esse aqui é bem bom. Você pegou aí? Opa! Qual que você pegou? Pegou os dois. Cafezinho da manhã para aguentar, né? Porque o evento vai ser... Vai ser bom. Vai ser longo, vai ser bom, vai ser corrido. Olha só, pessoal, quem eu encontrei aqui é o Júnior da Pichão Informática. Júnior, quais são as suas expectativas para o lançamento da GTX 1080 aqui no Brasil? Olha, expectativas, na verdade, é o que todo mundo já viu aí, né? Pelas specs que a gente viu, era a placa 599 dólares contra 999 dólares de uma Titan X, integrando mais desempenho do que uma Titan X ainda, um SL de 980, TDP ali baixíssimo, né? Fonte de 500 watts, segura tranquilo, um conector de 8, né? E não tem nem o que falar, né? É uma placa muito brutal aí. Estou esperando o meu SL, ó. NVIDIA aí, ó. Já falaram aqui que tem uma placa aqui escondida para o Pipera e para a minha. Vamos lá. Opa! Vamos ver, hein, cara? Daqui a pouco nós sai procurando aí. E olha só quem está aqui do lado, escondidinho, mexendo aqui no tablet. David Jones, pessoal, ó. É ele mesmo, ó. É ele mesmo, cara. É em carne e osso, cara. Feliz que ele ia do que no bagado. Olha aí, sendo pra cacete, vai no bagado. Estou fingindo aqui no meu momento de trabalho aqui. Essa é pro pichal, né? Vamos ver se ele vê. Pois é. WhatsApp, não pode? Não pode. Bora lá almoçar agora? Tudo vai a gente já, né? É, ó. Eu já comecei com a entrada aqui. Só pra palitar os dentes. Olha, eu não comi a entrada, eu não me ofereceram a entrada. Cheguei agora, cheguei atrasado. Eu vou falar do nosso lançamento de games, que é o nosso DNA, o que a gente mais gosta de falar, que é a nossa GeForce GTX 1080. Jogar hoje se tornou um esporte. Mas é muito mais do que diversão, é muito mais do que esporte. Jogar hoje se tornou um esporte de espectadores. E aí, eles publicaram aí esse censo de 2016, que mostra que a computer screen, ou a tela do computador, é a tela que mais gera faturamento em venda de games. Tornando o PC definitivamente a plataforma mais popular de games no mundo. Tem gente que ainda acha que é o X, o P, o E lá. Não é. Não é. É o PC. Mas, só que os de realidade virtual ainda são um pouco caros. Então, aí na faixa de 700 dólares lá fora, quando chegar no Brasil, vai ser para lá de 5 mil reais. E aí, não é todo mundo que vai poder ter isso. Então, a gente pensou, não seria legal se a gente permitisse que essas imagens capturadas com o Ansel pudessem ser acessíveis por qualquer pessoa com um smartphone? Então, a gente fez o NVIDIA VR Viewer. Então, você consegue visualizar as suas imagens capturadas no Ansel no seu celular. Agora, digamos que eu não tenho óculos de realidade virtual, tem um botão aqui, né, que você coloca simplesmente em tela cheia. E aí, você consegue compartilhar as imagens com todo mundo. E esse é o objetivo da realidade virtual, chegar ao mais próximo do mundo real. Mas, tinha uma coisa, tinha um gap que ninguém estava se dedicando a resolver. Que é como tornar o som dentro do jogo real e fiel àquilo que a gente tem no mundo real. O NVIDIA VR Works Audio é o que? É um sistema que permite simular a física, o comportamento das ondas de som de forma condizente com a física dentro dos jogos, tornando o jogo muito mais real. Utilizando essas técnicas avançadas, né, pensando de uma forma mais eficiente em como renderizar essas imagens para a realidade virtual. Não só aproveitando a performance natural da placa, mas economizando trabalho e utilizando o multiprojection para fazer as duas imagens em uma passada só. A gente consegue, né, duas vezes o desempenho de uma Titanex e como o consumo de energia dela é muito mais baixo, a gente consegue essa eficiência tão alta. Então, assim, é bacana a gente ver, né, não depender só de o ganho em performance de uma geração para outra, mas trazer também inteligência e tecnologias novas, mais inteligentes, para poder oferecer essa experiência que antes não seria possível simplesmente com performance bruta. Então, por isso que é um grande fator do orgulho dessa nova geração, é a gente poder trazer inteligência, resolver esses problemas de uma forma mais elegante. Então, as placas de vídeo GTX 1080 Founders Edition vão chegar no mercado a um preço estimado de 4.299 reais. E aí as placas dos fabricantes a 3.699 reais. disponibilidade nos Estados Unidos, 27 de maio, e estamos trabalhando arduamente com todos os importadores, distribuidores, varejistas, para ter essa placa já no primeiro, na primeira semana de junho. E também lançamos a GeForce GTX 1070, que tem 6.5 teraplocs, os mesmos 8GB, mas GTDR5, chegando aí Founders Edition a um preço de 2.799, e as placas dos fabricantes a 2.399, preços estimados no Brasil com a taxa de dólar atual, tudo pode mudar. Espero que não, mas tudo pode mudar. Espero que mude para melhor. Todo mundo nesse expectativo de mudar para melhor. Bom pessoal, estou de volta aqui na minha cidade, então o evento foi muito bacana. Eu encontrei muitos amigos da área de hardware lá, como o Júnior da Pichal Informática, representantes de outras lojas, representantes de marcas de placas de vídeo, parceiras da NVIDIA, como PNY, EVGA, ASUS, Gigabyte, MSI, enfim. E claro, representantes da própria NVIDIA, representantes da SIM Comunicação, e, é óbvio, a gente pôde testar a GTX 1080 Founders Edition. Lá tinha duas placas, uma estava conectada em uma máquina preparada para a realidade virtual, então a gente pôde jogar lá com óculos, né? E tinha uma outra máquina lá rodando Doom, né? E, nossa, o pessoal se divertiu para caramba lá, foi realmente muito legal. E, de fato, a GTX 1080 é uma placa muito forte, ainda não pude testar o fundo para ver em benchmarks, em várias condições diferentes, mas pelo que eu pude ver lá e pelo que eu pude ver pelos reviews que já saíram, então, de fato, a placa é muito rápida, né? Vamos esperar. Logo, logo aí, quem sabe a GTX 1080 está chegando por aqui, ou até a 1.070, né? Que tem aquele custo ali mais baixo. Inclusive, lá no evento saiu os preços oficiais, eu mostrei para vocês aí, e estava ali mais ou menos dentro do que eu já tinha imaginado aqui para a gente, né? Então, a GTX 1080 ali na faixa dos 3.500, 3.700, GTX 1070 na faixa dos 2.300, 2.400, ok? Então, ficou ali mais ou menos na margem. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Porque, como o Richard falou, o dólar pode mudar, tudo pode mudar. Então, a gente não sabe, mas a expectativa é que melhorem, né? Piorar mais aí vai ficar bem complicado, né? Então, espero que tenham gostado desse vídeo que eu fiz para vocês. Foi um vlog de viagem mostrando alguns trechos aí dessa aventura lá em São Paulo, na sede da NVIDIA Brasil. Então, um grande abraço para vocês. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se inscreva no canal para mais vídeos e mais vlogs de viagem. E a gente se vê em breve em mais um vídeo do canal Piperaio Hardware. Um grande abraço para vocês. Até mais.